Alguém precisa me dizer alguma coisa. Eu não estou com sede. É remédio. Onde? Coloque na boca. Tente mantê-lo na boca o maior tempo possível. Pode fazer bem. Sem engolir. Obrigado. Sem engolir. Fala, homem. É água. Engula. Tem mesmo. Olha só. Muito obrigado. Ainda bem que você me alertou, viu, senhor? Há quanto tempo você estava assim? Eu só sei que desde que eu cheguei eu não tive mais momento de sossego aqui, viu? Logo eu. Logo eu que nem acreditava em vida após a morte. Me lembro assim que eu estava no meio dos meus livros. Aí de repente me vi fora do corpo. Aí meus amigos chegaram e me levaram para enterrar. Aí perdi de mim mesmo, sabe? Aí acabei no inferno, no inferno. E como eu sofri. Como eu sofri. E eu ainda fico me perguntando. Eu não sei se eu estou sonhando, mas também se isso aqui não foi sonho, quer dizer que Deus existe mesmo, né? E se Deus não... Foi. Beba. Mas eu acabei de beber água aqui, o rapaz. Beba mais, você está precisando. E não pense duas vezes. E não engula. Fica-se umas cinco horas. Estou com sono. Preciso dormir. Talvez assim possa pensar na vida que teve na Terra. Ceticismo termina quando se acorda no mundo espiritual. O amigo parece ter compreendido o significado da água. A água da paciência. Agora já sabe. Se tiver muitas reclamações, água. Lisas, eu não vou parar enquanto eu não souber tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas.